Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre o Projeto Cambria, que é como o Meta, também conhecido como Facebook anteriormente, tá chamando o seu novo óculos de realidade virtual. É o nome do projeto que vai desenvolver o melhor óculos de realidade virtual já criado até agora. Então vamos comentar sobre o que é o Projeto Cambria, quais são as características que esse novo óculos de realidade virtual desenvolvido pela Meta vai ter, comentar um pouco sobre o Oculus Quest 3, que também é um novo óculos que o Meta vai estar lançando aí, e quais são as grandes novidades que a gente pode estar esperando pra esse mundo de realidade virtual, pra esses óculos de VR que vão lançar aí esse ano e no ano que vem. Então vamos comentar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, que gosta de discutir um pouco sobre os assuntos de tecnologia que estão na fronteira do conhecimento, que não é apenas review de celular ou unboxing de placa de vídeo, bom, recomendo que você se inscreva nesse canal aqui. Mas se você gosta de só ficar vendo review de celular chinês e outras bugigangas, então talvez tu não se interesse muito sobre as coisas que a gente vai discutir aqui. Bom, mas enfim. Bom, em outubro de 2021, quando o Facebook fez aquele evento sobre a mudança de nome, onde eles avisaram que eles iam trocar do nome Facebook pro nome Meta, nesse evento eles também falaram sobre o novo óculos de realidade virtual que estava sendo desenvolvido. E que o nome que eles deram pra esse projeto ficou conhecido como Projeto Cambria. E basicamente o Projeto Cambria é para ser supostamente o melhor óculos de realidade virtual já criado até agora. Alguns de vocês já sabem, mas eu tenho um óculos Quest 1, que foi o primeiro da linha Quest. Então a ideia do Facebook é lançar uma versão pró, uma versão profissional desses óculos de realidade virtual. Pode ser que o óculos quando ele lançar não vai ter esse nome, o nome dele não vai ser Cambria, talvez seja óculos Quest Pro ou Meta Pro, mas até o momento o nome como eles estão chamando esse projeto é de Cambria. E aqui a gente tem uma matéria do site TechRadar sobre quais serão as características desse novo óculos aí que vai ser lançado pelo Meta. Então o óculos Quest 1 ele foi lançado em maio de 2019, E o óculos Quest 2 foi lançado em outubro de 2020. Se o Facebook ou o Meta fosse seguir o mesmo padrão de tempo de lançamento, supostamente esse novo óculos de realidade virtual vai vir em maio de 2022. Só que esse novo óculos, como o próprio nome já diz, ele vai ser um óculos Pro, um óculos profissional, ele vai custar muito mais caro. Então atualmente o óculos Quest 2 ele está custando mais ou menos 300 dólares. Aqui sairia mais ou menos por 3.500 reais, um óculos Quest 2 comprado no Mercado Livre, que é o único lugar que tu vai encontrar pra comprar um óculos Quest 2 aqui no Brasil. Mas supostamente esse novo óculos de realidade virtual ele vai custar 500 dólares pra cima. Então, esse não é o próximo Quest, ele vai ser compatível com o Quest, mas Cambria vai ser um produto completamente novo, avançado e alto-end, e vai estar no alto-end do espectro do preço também. O nosso plano aqui é continuar construindo essa linha de produto para lançar a nossa tecnologia mais avançada antes de nos atingirar os pontos de preço que nos atingiramos com o Quest. Bom, e basicamente as características desse Oculus Quest Pro vai ser praticamente tudo que existe de melhor nessa tecnologia de realidade virtual. Uma das coisas que eles já indicaram, por exemplo, é que a lente do óculos vai ser diferente da tecnologia usada no Oculus Quest 2 e no Oculus Quest 1. Quando você está, por exemplo, usando um Oculus Quest e você sai do perímetro que você traçou pra utilizar o óculos, quando você sai desse cenário usando um desses óculos, o cenário em volta de você fica preto e branco. Por mais que você esteja usando um óculos que tampa toda a sua visão, essas pequenas câmeras e sensores que tem na parte da frente do óculos permitem que você consiga ver as coisas em volta. E tudo indica que nesse projeto Cambria, aí nesse novo VR, esse cenário em volta de você vai ser colorido, não vai ser um cenário preto e branco. Então provavelmente esse novo óculos de realidade virtual vai ser meio que uma mistura de realidade aumentada com realidade virtual, o que vai ser um avanço em comparação com os modelos anteriores. E além disso, alguns renders 3D do óculos também vazaram aí na internet. Ele vai ser mais fino na frente, os controles não vão ter aquela bola em cima, como nos controles dos modelos anteriores, e supostamente algumas das funcionalidades do óculos vão ficar na parte de trás dele. Talvez questão de bateria ou até mesmo de alguns chips de processamento. Então provavelmente vai ficar um óculos mais ergonômico de ser utilizado. E na verdade esse lançamento desse óculos versão Pro não significa que não vai existir um Oculus Quest 3. O Meta já anunciou que eles vão estar lançando o Oculus Quest 3, mas que isso provavelmente vai acontecer em 2023. E até tem uma coisa curiosa, por exemplo, se a gente ver aqui nesse último vídeo aqui que o Easy Nobre postou, tem várias pessoas aqui nos comentários dizendo que compraram o Oculus Quest 2. Ó, comprei o Oculus Quest 2 faz duas semanas. Experimentei o Oculus Quest 2 de um amigo. Tem menos de um mês que eu tô com o meu Oculus Quest 2 aqui em casa. Então a gente vê que esse lance de óculos de realidade virtual tá se tornando uma realidade. Bom, e uma coisa que a gente pode se perguntar agora é se vale a pena a gente tá comprando um Oculus Quest 2 nesse momento. Ou será que vale mais a gente esperar um pouco pra comprar esse óculos versão Pro que vai ser lançado. Porque eu tenho o Oculus Quest 1. Tava pensando em quem sabe comprar o 2 aí em breve. Mas eu comprei esse Oculus Quest 1. Muito porque eu já tava meio que empolgado com esse lance de metaverso. Quando o Facebook anunciou o Facebook Horizon, por exemplo. Que até eu fiz um vídeo na época falando sobre isso. E isso acabou se mostrando tão interessante que o Facebook até mudou de nome. Só que a grande puxada de pano que o Meta tá fazendo com as pessoas que compraram a versão 1 do Oculus Quest é que basicamente eles descontinuaram o Facebook Horizon para quem tem a versão 1 do Oculus. E isso foi uma grande sacanagem. Porque muita gente comprou esses óculos, como eu, querendo poder participar disso. E ver qual que é esse grande lance aí do Facebook Horizon e do metaverso do Facebook. E agora se eu quiser continuar participando dessa brincadeira, eu vou ter que comprar um Oculus Quest 2 se eu quiser. Então na minha opinião foi uma grande sacanagem. Até porque parece que essas empresas estão cada vez mais numa obsolescência acelerada. Aquele conceito de obsolescência programada é coisa do passado. Agora o grande lance é fazer esses objetos se tornarem obsoletos o mais rápido possível. Porque agora que o Facebook já tá focando totalmente no Oculus Quest 2 pra cima. E com o Oculus Quest 1, tu não vai mais poder acessar as coisas, os novos aplicativos que estão sendo criados. Esse Oculus Quest já se tornou obsoleto praticamente. Algo que foi lançado em 2019. Ou seja, não faz tanto tempo assim. Bom, mas enfim. Eu só espero que esse lance aí de metaverso não seja só uma coisa passageira. E que daqui a pouco esse monte de dinheiro que a gente tá enfiando nesses óculos de realidade virtual seja só mais uma coisa que vai ficar mofando aí no armário. E que daqui a pouco esse monte de dinheiro que a gente tá enfiando nesses óculos de realidade virtual